O acusado chegou à sede do DHPP já na madrugada desta quarta-feira. Foi você que efetuou os disparos? Não. Quem são os outros participantes? Conheço não. O homicídio foi filmado por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima usando roupa branca, caminhando ao lado da esposa e do irmão. A ação é rápida. Os dois assassinos aparecem e atiram contra o rapaz, que morreu na hora. O criminoso preso está vestido com camisa amarela, calça jeans e boné alaranjado. O relógio marca 2h25 da tarde, ou seja, em pleno horário comercial. Iniciamos as diligências, tentamos capturá-lo, quando no final da tarde nós tomamos conhecimento que ele havia sido detido pela polícia militar após um acidente de veículo. Ele, além de ter sido indicado pelas testemunhas como sendo autor do crime, ele foi pego inclusive com as roupas que ele utilizou para a praticação. Então, confrontando as imagens obtidas e bem como as informações prestadas pelas testemunhas, não restam dúvidas de que ele é de fato um dos autores do homicídio. Vítima e acusado cresceram na mesma comunidade. A área é conhecida como João de Barros, que fica no bairro de Santo Amaro, região central do Recife. Com o passar do tempo, eles viraram inimigos e passaram a brigar pelo comando do tráfico de drogas naquela localidade. Os dois já estiveram na cadeia. A vítima cumpria pena em liberdade condicional pelo crime de roubo. O acusado estava foragido da PAI, a penitenciária agroindustrial de Itamaracá. Em depoimento, o assassino alegou motivos pessoais para matar o desafeto. O motivo de início, nós tínhamos a informação que seria a rixa de tráfico de drogas na comunidade de João de Barros. Porém, já surgiu uma nova história que ainda precisa ser confirmada, que a motivação seria pessoal, uma vez que ele nos informou que essa vítima de hoje já havia anteriormente matado uma pessoa de sua família, bem como queria matar sua esposa. E ele, para defender a esposa, disse que quando o rapaz fosse solto, como é o caso, mataria essa vítima para proteger sua esposa. A força-tarefa de homicídios já tem pistas dos outros envolvidos. Além do segundo assassino que aparece nas imagens, mais dois criminosos podem ter participado da ação.